Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com State of Decay 2, é um jogo aí que tá na Game Pass e... Bora jogar. Joguinho de zumbi, exclusivo Microsoft, pra PC e pra Xbox. Vamos aqui na... Defina seu legado. Nova comunidade, né? Gerenciar a gente não tem. Vamos de nova comunidade. Zona padrão, zona do terror e zona do pesadelo. Eu não jogo o jogo, não sei jogar o jogo ainda. Vamos de zona padrão. Tchau. 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 Escolha seus personagens. Irmãos rabugentos, velhos amigos, término perpétuo... Aí sim. Casal em comum. Irmãos rabugentos, velhos amigos, término perpétuo... Casal em comum. Vamos de casal em comum? Francisco e Amélia. Vamos dar uma lida aqui. Se não fosse pelos zumbis, vocês nunca teriam encontrado o amor. Vocês dois se encontraram na floresta, sobreviventes de mundos diferentes, sem ter para onde voltar. Apesar de seus caminhos nunca terem se cruzado de outra forma, agora vocês são inseparáveis. Enquanto se aproximam de um campo de refugiados do exército, vocês torcem para que o mesmo apocalipse que os uniu não os separe. Francisco Rivera, grande potencial, desmotivado. Amélia, jardineira compulsiva, tem pesadelos. O cara corre mais, inteligência é a mesma, luta e luta mais. Ah, ela tem uma horticultura ali. Beleza, então vamos com eles. Tentando! Vamos lá, vamos lá! Bem-vindo ao campamento Osprey, entre no campamento de refugiados, no campo de refugiados. Pelo que eu vi aqui, tem os olhos diferentes, é parece que são aqueles zumbis que andam devagar, né? Eu disse que nós estávamos melhor em nós. Certo, as cães eram muito melhor que uma base de base de armazenamento com comida. Certo, tem um brainless aqui. Como eles estão dentro? Talvez seja por isso que não há ninguém aqui. O que diabos? Onde vai todo mundo? Parece que eles deixaram em uma corrida também. Usar uma bandagem. Não quero falar com ela agora não. Qual que é a baixa, hein? Ah, tá. O cara já está em alerta o zumbi ali, ó. Espera aí que eu vou achar o trem aqui e já vou descer a madeira nele. Saco de lanche, beleza. Beleza. Pra comer também? Não. Tá bem aqui, Turuta. Vem aqui. Então vou te dar uma... Olha aqui. Eu tento encontrar uma arma melhor. Olha aqui. Eu tento encontrar uma arma melhor. Ah, foi mais rápido. Cadê? Tinha um outro zumbi aqui, por aqui, aqui. Ah, cara. Estava ouvindo que o áudio estava aumentando. Já morreu? Fia de rapaz. Vamos lá. Vamos caçar isso aqui. Ah, aqui embaixo é o que muda os esquemas. Beleza. Procure suprimentos no campo de refugiados. Encontre uma nova arma para substituir seu taco. Parece que por aqui não tem nada. Não quero falar com a Amélia. Tinha criança, pelo jeito, aqui também, galera. Tinha criança, pelo jeito, aqui também, galera. Esse é um campo de refugiado, com certeza tinha criança, né? Basquete ali. Que bom. Que bom. Que bom. Aquele do lado aqui. Ah, é. Beleza. Vai me quebrar a barra de ferro agora, né, trota? Impossível que você vai fazer isso. E aí, veja essas notas. Você sabe, eu escrevo uma para você se você se derrubou. Por que eu sou a pessoa que vai derrubar? Ok, você pode escrever uma para mim, então. Mano. O que é. Obrigado por fantasizar sobre eu ir à MIA. Vamos só continuar. Nota do mural. A retirada está errada. Nós juramos proteger essas pessoas. Não podemos abandoná-las em um momento de necessidade. Junte-se à nossa causa. Salve a nossa nação. Nós somos a garra vermelha. Eita, pega. Eita, lasqueira. Vocês viram, galera? O que eu falei que faz barulho? Até que, enfim, resolveu trabalhar. Esse aqui é outro? Não. Estou jogando no PC, mas estou jogando com o controle do Xbox One. Aprovunte-se mais no acampamento abandonado para procurar suprimentos. O que o diabo é esse lugar? O último lugar para a burocracia? O que o diabo é esse lugar? O que o diabo é esse lugar? O que o diabo é esse lugar? Vamos procurar devagarzinho agora, né? Vai que tem milhões. Instrução de acampamento. Sem tiros, vandalismo, sem barulhos. Suprimentos não autorizados serão confiscados. Não é permitido o uso das instalações. Permanece sempre dentro do seu setor. Os evacuados não podem sair do acampamento. Relatar qualquer doença ou morte imediatamente. Esse lugar tem mais regras em f***s na escola. F***, essa fita está realmente esticando. Desculpe, eu vou ficar mais rápido na próxima vez. É só eu. O que é isso? Essa f*** é maluco. Esse cara é do mal mesmo, hein? Caraca, galera. Olha isso aqui. Puta aqui. Vamos lá. Pra cá tem saída. Não tem. Vamos pra lá, então. Galera, acho que nós chegamos nos 500 inscritos. Queria agradecer vocês aí, viu? Seria, isso é ruim. Estou fora de médicos, mas eu vou encontrar você algo. Não se preocupe. Chegamos em 500 e 5 inscritos, parece. O canal voltou com tudo já. Obrigado aí. Pelo apoio que vocês não sentem. Que bom. Amélia foi mordida, cara. O que é isso aqui? Chave de felo enferrujado. Vou trocar pelo facão. Não, não, não. Por que eu só consigo equipar aqui? Não, eu queria entender. Não sei se vocês conseguiram entender, né? Vocês estão vendo que aqui, ó. Na hora que eu clico no facão, ele só dá pra eu equipar na parte do... Não é isso que eu quero. Mas beleza, vamos lá. Procurar devagar, porque até então a gente não sabe aí. Tem muitos zumbis por aqui. Isso é útil, mas eu não vou fazer nada para aquele fervo. Preciso arrumar uma bandagem pra Amélia, cara. Estava dormindo lá, foi mordida. Não é isso que eu vou deixar essa parte? Eita! Nós podemos fazer. Só mantém quieto. Qual que apagava a luz mesmo, hein? Pera aí. Vou mirar. É pra pegar. Ah, beleza. Estava vendo qual que apagava a luz ali. Está vindo, ele está vindo. Vamos vazar. Eita, tem um truto aqui, ó. Agora não é fez cagada. Vamos matar esse gravado aqui. Que raiva no coração. Que raiva no coração. Não sei por que toda hora de apertar o Y, estou apertando o X. Nossa! Será que ela vai ter que subir lá? Eita, e esse aqui? Será que ele vai virar... Ah, entendi já. Pera aí. Olha pra lá, Franz. Vai. Vai. Me abandonou e vazou. Wait, o que você está fazendo aqui? Os últimos avacos saíram de dias atrás. Minha filha ouviu que o armário ran esses campos. Onde está todo mundo? Orders came in to close these camps down and move on. No more army, my man. Not here. Just a few of us dumb enough to stay behind. Only me and the doc survived. Hey, not an exaggeration. My brain is on fire. Oh, shit. Tell me what bit her. Was this real nasty fucker? All covered in blood? What's wrong? This is bad. Real bad. You need serious help. The doc should still be down at the S&B. Tell her I sent you. Hi, 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 hi. Vamos lá. Oh, yeah. He already put the smoke in the Amélia. Where did you two come from? I thought civilians had been gone for days. You are a nurse? Still trying to be. Was your friend bitten? That's my girl. Was a zombie with blood on the outside. I'm so sorry. You should come with me. Eita, trombou na parede. Vamos lá. Oh, God. That's what bit me who was one of those things. It's called blood plague. It's very contagious and it doesn't take long to do its job. What do you mean? That's going to happen to me? Not as long as I'm around. Hey, I could use your help. Take your flashlight, go in there and look for a sample case. I need you to bring it to me. I think I'm a little bit. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. We developed a cure, but it only works if you use it soon after infection. The army took our lab when they left, but they didn't get everything. Did you find it? No cure? Not good. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey, Doc, it's checkout time. Fucking Zeds are swarming the perimeter. Plague zombies, too. I know you want to save Amari, but it's time for us to bounce. Amari's the reason we have a treatment. Exactly. Don't let that legacy die here. Other survivors are going to need your help. Like her. Okay, but I can't just leave. Not like this. Do what you need to. Or make it fast. I'm sorry to ask this, but I need your help. I'm going to save your girlfriend if I can. Because no one deserves what happened to Amari. But I don't have the strength to end things. Good luck, friend. Galera, o que eu vou fazer? Já vou finalizar a gameplay aqui, pra não ficar tão comprida. Pelo jeito, essa daqui era uma cidadã que morava aqui da equipe da médica. Os zumbis que tem esse olho aqui são essas pestes sanguíneos que contaminam. E pelo que eu entendi, tem zumbis que não contamina. Não sei se realmente é isso. Mas eu vou finalizar a gameplay aqui, pra gente continuar jogando, queria agradecer aí aos 500 inscritos que nós chegamos nesse final de semana. Mas certamente na sexta-feira. Agradecer o apoio que vocês têm dado ao canal aí. Tivemos uma parada um pouco extensa, mas já voltamos com tudo. Então assim, Stats of Decay, está sendo pra comemorar os 500 inscritos aí. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, beleza? Vou ficando por aqui então, galera. Com certeza o jogo vai voltar aí. Aparecer no canal. E é isso. Valeu, falou, até mais. Fui!